Braspe total, BWL09A, enxáguei, tô deixando ela fazer um reajuste porque eu meia carguei um pouquinho Amaciente é a cara do Urca, que é o que eu tenho Esse é o turbo com a placa CP Não enxáguei, porque tem enxáguei, porque ela não deixa usar o delicado, só os normal, não entendi nada agora Esse é o normal, é o mais fraco que ela tem O turbo é um pouquinho mais forte, que eu gosto de usar geralmente esses pra enxáguar E o delicado que eu tenho mais amplitude, que eu lavo minhas roupas Vou deixar ela no turbo Vou deixar ela no turbo Enxáguei dela é bem vagabundo, é bem rápido mesmo Eu tenho um monte desses enxáguas Só tem outro jeito Colocar o celular do tubo, né? 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 Vamos lá. Já liberei o pressostato pra ela centrifugar mais rápido. Olha o que eu tive que fazer com o tripé. Deixei ele bem pequenininho mesmo. Aí eu coloco o celular aqui pra filmar bem pertinho na máquina. Aqui já está a minha Color Mac CWC10. Eu não sei se eu já postei vídeo dela ainda. Se eu não postei eu vou postar, mas eu já gravei o vídeo da primeira lavagem. Depois eu vou gravar agora o vídeo dela lavando toalhas de banho. Eu estou esperando ali acabar o vídeo da Total. E depois tem roupa do dia a dia. Aí a Liquei está lavando jeans na água quente. Estava carregando o celular porque essa noite não carreguei. Esqueci de colocar ele pra carregar e dormir com ele jogado por baixo do meu braço lá na cama. Vou colocar ela aqui num ponto pra ela se empurra. E aí Vamos lá. Essa Total é uma máquina pequena, muito boa mesmo. Pra quem quer comprar uma máquina usada e conseguir achar Brastemp total, mano, super aconselho pra vocês. É uma máquina excelente. Caiu um mosquito aí dentro, um mosquito na rua, uma abelha, uma abelha com o mesmo nome da minha cidade. E aí 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 A centrifugação dela é uma centrifugação bem curtinha, só que ela é uma centrifugação até que boa. Ela não deixa as roupas aí encharcadas da máquina e muito menos pingando água. A roupa fica normal, centrifugada. Se coloca no sol, ela acaba de secar o resto. Ela vai tirar a centrifugação da Total, ela tira a água das roupas pra não ficar pingando. Ela não deixa extremamente centrifugada, mas é uma centrifugação boa até. Eu acho que ela recebe a nota C, porque ela centrifuga bem um pouquinho, mas ela tem velocidade pra centrifugar. Deixa eu ver um tecido que ele geralmente é mais encharcado. Esse daqui Ó Não pinga nada Normal, até minha mão Bom gente, esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau